Olá Umbanda, olá meus irmãos, todo mundo bem? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Chalian e bem-vindos ao primeiro Causos de Terreiro, pois bem, exatamente isso, a intenção desse quadro aqui é contar de forma resumida histórias interessantes, engraçadas, diferentes que tenham acontecido com você ou com alguém que você saiba aquelas histórias que alguém contou, que contou, que contou, que chegou até você, vale de tudo, história engraçada história triste, eu vou evitar contar, mas história engraçada, história diferente, referente ao nosso dia a dia na Umbanda certo? Se você tiver história para contar, já te convido, manda no nosso e-mail no fdumbanda.gmail.com vai estar na descrição aqui do vídeo, conta resumidamente a tua história, que eu vou contar aqui para todo mundo ouvir e vou citar nomes, hein? Se não quiser que eu cite expressamente, marca lá, ó, não falar meu nome, por favor certo? O primeiro caso que eu vou contar aqui, é um caso que obviamente é uma história que eu sei, uma história que me contaram há muitos anos atrás, pois bem, uma dirigente umbandista, que possuía clarividência um belo dia, as sessões no terreiro dela ocorriam aos sábados à noite, à época, né? e aos sábados a filha dela e o filho saíam para trabalhar tinha uma loja e tal, enfim, e ela ficava em casa com o neto e com a neta crianças pois bem, esqueci dia especificamente de repente as crianças estavam no quarto, no quarto que dava de janela para a rua, né? ela entrou esbaforida no quarto foi lá, fechou a janela, colocou o trinco foi lá fora, trancou a porta, voltou correndo se trancou no quarto junto às crianças e as crianças sem entenderem nada ela fez tudo isso e ali eles ficaram até que os os filhos dela, né? os adultos na época chegassem em casa isso durou uns 30, 40 minutos quando perguntaram por que ela tinha feito aquilo ela falou que ela estava vendo na porta da casa dela na rua, né? ela estava vendo um homem mal encarado de barba e ela tinha ficado com medo então ela trancou tudo e e se escondeu junto às crianças no quarto pois bem, seguiu foram para o terreiro chegando no terreiro era uma sessão de caboclo e e o caboclo que a assistia que trabalhava junto com ela falou, olha, eu vou embora pois hoje virá pela primeira vez uma linha diferente que a nossa casa até então não trabalhava o caboclo subiu e veio pela primeira vez uma linha que hoje é super conhecida e super trabalha na banda que era a linha dos boiadeiros então ali ela teve a primeira manifestação de boiadeiro e quando ele chegou uma das primeiras coisas que ele falou foi o seguinte fala para o meu aparelho não ter medo porque era eu que ele estava vendo não tinha perigo nenhum ela estava vendo eu e eu já estava me preparando para vir aqui trabalhar imagina a clarividência dessa pessoa não conseguiu diferenciar o que era o que é humano do que é espiritual enxergava muito, né? com certeza absoluta pois bem esse foi o primeiro Causos de terreiro espero que vocês gostem se tiverem algum caso manda para a gente que a gente vai falar aqui e eu volto logo mais trazendo por enquanto casos que eu conheço que eu sei tá ok? meus irmãos gratidão meu axé meu saravá e um grande um grande abraço e um grande abraço